Mata a topeira, mata a topeira do satanás Ah, tô matando eu, só pode que o outro vai dar a terra A topeira aqui, cê não tá vendo a topeira não, véi? Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou tá trazendo pra vocês aí o nosso nono episódio da nossa série com o Moz galera E eu não tô sozinho aqui, eu tô com duas pessoas aqui Eu tô com o Knight e com o Saptos É, no vídeo de hoje a gente vai tá trazendo... Marmotauro! Galera, só pra constar o Saptos, ele ficou apaixonado por uma marmota Cara, se você tá apaixonado por marmota, olhe pro mar Olha cá pro mar que cê vai encontrar seu sonho de consumo Marmota! Oi, tudo bem? Você é agressiva? Galera, meu dragão cresceu, véi Por que se o dente mexe? É, sabe? Eu vou procurar na internet depois como é que faz pra domar ela, beleza? Obrigado É, meu dragão cresceu, galera É, ele sumiu, meu dragão Tá aqui, galera, o bang, ela cresceu Deixa eu tentar sentar nele aqui Marmota, o que você dropa? Dente Eu dropa carne e ponto, meu Deus, vou matar tudo Olha, meu dragão ele costa bola de fogo, galera Ai, meu Deus, a bola passou perto do meu c... Meu dragão costa bola de fogo, fora que eu posso voar e pá, não sei o que É, outra coisa também, galera E ele não divide o dragãozinho com nós Ele não espere Eu liberei... É isso, meu pai amado É o Lula Molusco, bateu uma criança aqui, Marmota Cara, quando ele matou, eu fiz assim, troi, loi, loi Eu liberei também outra magia, galera Eu tô com a magia do trovão, ó, vou tentar acertar aquelas lulas Pra acertar, eu não, ó, eu tô aqui perto, seu demônio Eu vou tentar acertar... Ah, acabou minha mana Essa magia do trovão gasta muita energia Galera, eu vou voltar lá pra nossa escola, pra escola de magia É, se o... Se o Saptos e o Knight concordarem em... É, se o Saptos não concordarem em... Se eles concordarem em Knight e o Saptos É, eles vão participar da nossa escola de mago Lá na... Na nossa vila Vocês vão querer... É escola de participação, né? Não, é de mago, porque o bruxo é pai, é porque o Harry Potter é gay Mentira Não... É aquela que você tem que colocar um bloco de esmeralda E colocar bloco de tijolo de barconha lá Não, não é isso não Eu não sei o que que é isso Ah, tá Eu joguei isso aí com meu primo, mano Cê é louco Vontade de desculachar o menino na parede e fazer pegar a cara dele e fazer que nem lixo Ah, meu dragão tá de zoeira, né, velho? Vem pra cá agora Que eu quero montar em você Seu lésbico Eu vou lhe usar Ô, vamo, vamo, eu vou voltar lá pra casa, cara Cadê o dragão? Dragão retardado, mas tá sem micro, velho Ai, mano, posso te perguntar porque tem uma folha que tem árvore caindo dela? Que o quê? Uma folha caindo da árvore Será porque as árvores caem em folhas? Ah, é? Eu não sabia nessa porra Ô, cara, eu vou chegar aqui na minha casa e você dá o TP, beleza? Pra você saber onde é que é? Não Ah, então vai e cerrar, cara Vai você que tá acostumado Porra O Knight deu o TP no meio do nada, velho Vai morrer pra lagar de ser trouxa Eu tô voando de dragão, velho Meu dragão é muito foda, velho Meu dragão é ostentato Só que não Claro que meu dragão é foda Vem dizer que o Bangala aí não é foda Não, não é foda Ele costa bola de fogo Eu tô voando, vocês andam de pé, seus trouxas Mano, até aquele dragão lá, Spiral, é mais da hora que o seu Como é que é? O dragão Spiral, sabe? Ah, aquele dragão não é gay Aquele dragão não é gay Ele é homossexual Aquele dragão lá é mito Ô, da TP, vocês dois, vocês conhecerem a Escola de Mago? Um galinha Galinha, o que você come? Semente Eu agora vou comer seu cu Ô, vem pra Escola de Mago Pois é, galera, essa Escola de Mago, ela já tá construída Meu Deus! Um incentinho Oi, formiga O que você dá pra mim? Meu Deus, a formiga me teleportou um pouquinho dos infernos Meu Deus, eu não acredito que ele clicou na formiga Ele foi pra outra dimensão Ah, não, tem um gay ali em cima, ele é enorme Ah, seu sem graça Eu pensei que ele tinha clicado na formiga, velho, ele ia ir pra outra dimensão Não, é que eu bati na formiga e eu teleportei, eu achei que eu ia ir pra outra dimensão Não, cara, mas se tu clicar nela com o botão direito, você vai pra outra dimensão O que temos aqui? Isso aqui é uma Escola? É, a Escola de Magia, cara, seja bem-vinda a ela Professor, um mais dois Três Ai, meu Deus, que difícil, tu vai nunca fazer isso Quebra essa porra aqui Não, doido! Eu vou matar esse aluno Tu quer tomar um trovãozado na boca? Eu te dar uma trovãozado na boca Atira aqui dentro da boca, essa porra Não, eu te jogo uma bolinha de trovão aqui, olha pra mim Não, vai ter um caralho de comer coração Seu demônio Seu demônio Só tá lá, vai ter comer por trás Pois é, galera Esse aqui é a nossa casa, né? Galera, que cês tão afim de matar um gumbos? Né? Cê não conta Se a armadura mais forte do jogo ainda fica tentando com nós, senhor É não, essa armadura ainda não é a mais forte do jogo Então vai pro inferno Então dá essa aí Ô, não precisa ler o chat aí não Não precisa ler o chat aí não Galerinha, ouvido, talvez a gente não consiga realizar o objetivo do jogo por causa do meu irmão Meu amigo Ah Ô, quem quer matar o Naruto? Quem quer matar o Naruto? Quem me mata? Eu achei uma capivara Uma capivara laranja Ei, vamos matar o Naruto Vamos matar o Naruto Cadê o Sasuke? Quem quer matar o Sasuke? Cadê o Sasuke? O que você é? Eu não sei o que você é Quero saber o que você é Ele dropou Ai meu Deus, fiquei noiadão Tô com náusea Alguém me ajuda, mano Essa maconha é muito louca Ó, cês dão TP em mim Caralho, que não já não conhece essa porra Fica rodando e rodando Ei, cês me deem TP Cês manda TP em mim Cadê o mandar? Que isso? Eu matei a porra Ela fez... Ah velho, ela te deu Tipo, peidou em você Aí cê pegou uns trenzinhos, véi do mal Entendeu? Essa praga fez isso comigo Eu fiquei alucinado Fiquei alucinado Ela peida maconha nesse bichinho Ó, mandei TP em mim Mas já vem um preparado pra lutar, cara Não, espere que eu vou fazer um chili pra mim Cê é lixo, cara Cê não se desculpe, não Cê já é ruim, cê não se desculpe Ô, seu animal Eu não te mandei dar TP, não Mentira Ah tá, seu animal Mentira, eu tinha mandado Eu te esqueci Ó, a gente tem 4 maçãs douradas, velho Cadê? Dá uma aí Toma Ô, posso pegar alguma coisa aqui? Não Comida? Não 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 Porque 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 Eu só lixo, não fico, cara Não sei ver, você não é meu amigo, assim, a minha puta aí não, aí não tá me chamando de dizim? vai ver, vai ver pra sua mãe posso pegar alguma coisa? só do zoelo eu vou pegar só que é da TP, olha que desgraça ambulante ó, te prepara aí, vocês estão preparados? pera aí que eu tô debaixo da terra mata a topeira, mata eu tô debaixo da terra mata a topeira, mata a topeira do satanás ah, tô matando eu, só pode que eu tô debaixo da terra a topeira aqui, você não tá vendo a topeira não, velho? eu tô debaixo da terra, seu jumento seu hemafrótito mata a topeira, seus animais mata a topeira ah, vai pro inferno não sabe, tu é lixo, velho, não sabe nem matar a boss eu vou xingar você, seu puta hemafrótito, com câncer, AIDS e ebola o que que ele dropou? ele dropou onde? ebola ele vai espalhar ebola pra pessoas no Brasil agora vamos matar o Naruto não, se me, não, me teleporta agora peraí, vai, vai, pê viado seu gay mano, espera, vai invocar agora não, seu viado deixa eu sair da terra primeiro eu vou invocar o Naruto vai tirando esses blocos de terra aí cara não, bicho eita porra, que isso? essa é a sala dos bosses, é a sala que a gente mata os bosses Agora olha pra sua frente Olha o Naruto aí na sua frente Olha atrás Você é gay Você tem AIDS ou cancer Ah Naruto, tá freula Vixe, corre, negado Vou matar o Naruto, cara É Kyube Mas é o Naruto Ele põe fogo, velho Matou ele Tu é foda, hein, velho Bora terminar o vídeo, então O escudinho de madeira é todo mundo ganha Galera, aprenda isso O escudinho de madeira é os secretos É Kratos, aquela deus da desgraça lá Pois é, galera, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo, galera Deixa aí seu like favorito se você gostou desse episódio da nossa série Se vocês querem ver Se vocês querem ver esses retardados aqui na escola de magos Deixa aí nos favoritos, para de me bater que eu tenho supremacia alienígena Oxi, o cara vai me bater e morreu, que viagem é essa? Você tem lepra, me dá uma maçã do óleo que você tem mil e eu não tenho uma Põe areia bugada Então é isso, galera Falou, valeu E até a próxima Pene, 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 não tá no...